Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje pessoal, eu vim fazer aqui o último vídeo de 2022, né? E quero aqui já agradecer a todos vocês que chegaram aqui no meu canal, né? E ficaram, aqueles que deixaram os comentários, aqueles que assistem e não comentam, né? Quero agradecer também a todas as pessoas novas que chegaram e os que estavam e os que estão ainda, né? Agradeço mesmo de coração e quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que o ano novo seja de muitas bênçãos e que seja bem melhor que esse que passou, né? Pra todos nós. Agradeço mesmo a todos vocês de coração e desejo tudo de bom pra vocês. Quero mandar um abraço também pra todos vocês, de todos os estados que assistem aqui o meu canal. Povo de Caraguatatuba, lá em São Paulo. Lá do Guarujá, né? Também. Do Rio de Janeiro, um abraço grande pro pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal do Piauí, né? De, dos Estados Unidos, da Indonésia. Teve gente que já comentou aqui no meu vídeo, lá da Indonésia. Quero mandar aqui um abraço, pessoal. Esse pessoal de fora, tudo, é dos Estados Unidos, da Itália. De todos os lugares. Quero mandar aquele abraço especial pra todos vocês. Tá bom? Agradeço mesmo de coração e desejo tudo de bom pra vocês. E que continue no próximo ano, né gente? Vamos continuar aqui junto comigo, né? Vamos ajudar aqui a Lagoana, meu povo. E é isso aí. E hoje, pessoal, no último vídeo do ano, Eu vou fazer pra minha janta um cuscuz recheado, né? E vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui, gente, ó. Eu tenho lombo, calabresa e presunto. Tá tudo trituradinho aqui, ó. Aqui eu tenho tomate, cebola e pimenta de cheiro só. Aqui eu tenho a mussarela, né? Que eu vou estar colocando também. Aqui eu fritei ovos. Vou colocar ovos também no meu cuscuz. E aqui tá minha massa pronta, né gente? Minha massa de cuscuz já tá molhadinha aqui. Que eu molhei pra hidratar, né? E agora eu vou montar o meu cuscuz. Aqui na cuscuzera eu já coloquei água. Embaixo, aqui já tem água. Aí eu vou estar montando aqui o meu cuscuz, meu povo. Essa vai ser a minha janta de hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? E obrigado a todos vocês mesmo, de coração, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês que comenta aí no meu vídeo, né? Os que chegam pra assistir. Olha, gente. Já botei um pouco de cuscuz aqui, ó. Vou colocar o presunto. E o lombo e a calabresa. Vou botar um pouco. Colocar um pouco de queijo também. Esses cuscuz aqui, meu povo, né? Os cachorros vão comer, viu? Agora eu vou botar um pouco dessa tomata e cebola e pimenta de cheiro. Será que vai prestar, meu povo? Amo demais quando vocês deixam aquele comentário. Agradeço muito pelo carinho de vocês. Aqui com a gente, viu, meu povo? Agora eu vou colocar o ovos. Agora eu vou colocar mais presunto. Eita, gente. Que a cuscuzera não vai caber não, hein? Pelo jeito vai ser pequena, meu povo. Colocar mais cuscuz. Vai ficar bem recheado, viu, gente? Aí aqui por cima, meu povo, vou colocar o restante do tomate e a cebola. E o resto do queijo. Olha, meu povo, em cima eu coloquei o restante do tomate e a cebola e a pimenta de cheiro. E coloquei um pouco de queijo por cima. Agora eu vou ligar o fogo e vou colocar pra cozinhar. Deixa eu pegar a tampa. Aí, gente. Quando tiver bom, né? Quando tiver pronto, daí eu mostro pra vocês como que ficou o nosso cuscuz. Tá bom, meu povo? Beijo aí no coração de vocês e até já! Vamos pro comercial. Olha, meu povo, o cuscuz já está pronto. Aí aqui é só tirar daqui, botar no prato e passar pra dentro. Tá uma delícia. Então, pessoal, olha aqui o meu cuscuz. Nós vamos comer o que, Miguel? Cuscuz. Recheado. Recheado. Então, pessoal, o Miguel veio desejar a todos vocês um feliz ano novo. Fala, pessoal. Feliz ano novo. Pra todos vocês. E aquele abraço. Salve. Vamos abraçar o povo? Abraço, meu povo. Beijo novo pra todos vocês. E continue aqui com a gente. Né, Miguel? Salve. Beijo no coração de vocês. Beijo, Yaku. Salve. E é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje aqui pro canal, né? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos vocês. E um beijo no coração de todos. E muito obrigado mesmo por passar o ano aqui comigo. Vamos passar mais outros anos juntos, né, meu povo? Eu quero ir, ó. Abraço pro pessoal de Minas, que eu esqueci. Tocantins. De todos os estados, tá bom? Beijo. E tchau, meu povo. Vá, querido, vó. Ah, o marido chegou. Pra desejar aqui um feliz ano novo pra vocês. Ele tá trabalhando, gente. Esse final de semana é ele que vai trabalhar. Vai ficar no... Vó, vó, vó. Quer aquele e-mail? É, é, é a do clara, tá. Cadê o Miguel? Feliz ano novo, pessoal! Feliz ano novo. Diga feliz ano novo também pro povo já disse. Feliz ano novo, pessoal. E é isso aí, meu povo. E é isso aí, meu povo. E é, pessoal. Feliz ano novo pra vocês. Tudo de bom. Muita felicidade. Muita saúde. Que é o mais importante. Viu? É, saúde, paz, felicidade. Tudo de bom pra vocês. E o resto nós corremos atrás. Tchau. Eu quero sal. Tchau. Vamos comer cuscuz. Vamos comer cuscuz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto